Nossa, cara, é esse caminhão aí mesmo, velho, é esse caminhão aí mesmo que eu quero, mano, não acredito que você achou meu caminhão. É, milagre mesmo, né? Milagre ter achado aqui, porque geralmente é esse caminhãozinho que é um pouquinho difícil de encontrar, e pelo preço aqui também é um preço tá muito bacana, sabe? Nossa, mano, eu não acredito que você achou esse caminhão, velho, mas deixa eu te perguntar, demora quanto tempo, mais ou menos, pra você trazer esse caminhão pra mim? Cara, como eu não tenho ele aqui, e isso aqui é um contato novo, cara, me dá um prazo de 15 dias pra me arrumar esse caminhão pra você, pode ser? 15 dias? Não, pode ser, pode ser, mas tipo assim, não precisa ter pressa, ficar pressando os caras lá pra trazer não, tá ligado? Porque também eu tô atrás de um dinheirinho aí a mais e tal, eu vou tentar, tá? Não é certeza, mas eu vou tentar pagar ele à vista pra você e tal. Tá bom, tá bom, pode deixar. Você tá ligado, né? Sabe por que eu falo o prazo de 15 dias? Porque é o seguinte, durante 15 dias eu consigo pegar o caminhão, eu consigo analisar, ver se não tem alguma coisa que precisa fazer, eu consigo já entregar o caminhão pra você revisado. É, faz sentido, verdade. Prazo de 15 dias. Sim, sim. Ah não, beleza então, vamos fazer o seguinte então, você tá com o meu contato aí já, né? Sim, 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 tô com o seu contato, isso. E aí faz o seguinte, quando chegar, você já pega e já me liga, entendeu? Certo. Eu já venho aqui buscar o bichão, buscar não, né? Vem aqui ver e tal, pra nós analisar certinho. Fechou? Beleza, aí eu te mando no WhatsApp lá também a questão da documentação, né? Que eu preciso de alguns documentos seus. Certo, certo. Ah não, beleza então, fechado. Eu vou resolver uns negócios aí, aí qualquer coisa é só você me ligar. Beleza, amigo? Tá bom, muito obrigado, hein, foi um prazer te conhecer, valeu, hein? Valeu, obrigado. Falou. Nossa, mano, eu nem acredito que deu certo, mano, ele achou meu caminhão. Rapaziada, é o seguinte, mano, ele conseguiu achar meu caminhão, certo? Então, faz o seguinte, rapaziada, comenta aqui embaixo qual caminhão... Mano, qual caminhão não, né? Na verdade, qual caminhão que vocês acham que eu vou comprar, tá ligado? Deixa uma opinião de vocês aqui embaixo aqui, fala aí o nome de caminhão, marca, modelo, enfim. Que eu quero interagir com vocês nos comentários, fechou? E na estreia também, qual caminhão que vocês acham que eu vou pegar, mano? Que eu vou pegar sim, que eu tô interessado em pegar. É um caminhão diferenciado, rapaziada. Eu nunca vi ninguém pegar, certo? Nunca vi ninguém pegar. E pelas fotos que eu vi ali, mano, o negócio tá zero, hein? Tá zerado. Só que é o seguinte, rapaziada. Já deixa o like aí no começo do vídeo, mano. Vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fechou? Que vai me ajudar demais. E como eu disse pra vocês, comenta aí qual caminhão que vocês acham que eu vou pegar, fechou? Então é isso, mano. Bora lá, que hoje nós temos muito trampo ainda pra fazer. Isso aí é louco, mano. Eu não tô acreditando até agora que aquele cara achou o caminhão que eu quero, mano. E é igualzinho, 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 mano. Tô chegando aqui no Lava Jato aqui. Será que o Zoyin tá aqui, mano? Acho que agora é hora de almoço, os moleque nem vai tá aí, mano, trampando. Deixa eu encostar aqui a saveira. Ó, o Zoyin tá aí, ó. Tá lavando alguma coisa ali. Nossa, não tem nenhum cliente aqui, mano. Caramba. Salve, fiote. Ô, boa panos. E aí, Zoyin? Deixa eu deixar o negócio aqui, peraí. Só lavando aí a motinha. É, tá ligado, mano. Acabei de chegar, mano. Tava jogando água aqui que o bagulho tá louco, hein. Aham. Nossa. Ô, Zoyin, eu tava jogando um jogo ali no meu celular, mano. Acho que foi hoje. Tava vendo um jogo ali, na verdade, com o moleque que postou. Tinha uma moto igual essa, mano, no jogo. Sério mesmo? Aham, o nome do jogo é, se eu não me engano, acho que é Grau de Rua, mano. É nada. Aham. Eu acho que eu conheço esse jogo aí, hein. É massa, mano. Viu? Eu vi o moleque jogando. É, você viu? Você viu que tem uma moto igual essa lá, mano? Eu acho, mano, eu não sei. Deve ser a atualização nova, porque as motos que tinha lá eram diferentes, mano. Ou não era essa, mano? Não, mas se for, estoure que eu vou ficar feliz, hein. Tem uma moto igual a minha, mano. Caramba, mano. Não, eu juro pra você, mano, que eu vi um... Ou era uma todayzinha, mano. Ah, eu não tô lembrado. Eu vou baixar. Eu vou baixar aqui pra ver. Eu não tenho lembrado, não, mano. Eu não sei se era uma todayzinha montadinha ou era uma... Mano, eu não sei. Não sei. Na verdade, eu não sei. Mas era massa o jogo lá. Depois você baixa lá pra você jogar lá. Eu vou baixar lá pra ver, mano. Você é louco. Mostra o que deve estar, então, hein. Ei, deixa eu te falar. Os moleque não tá aí, não? Tá almoçando? Tá almoçando, mano. Mano, assim que eu acabei de chegar aqui, os caras falaram... Nós tínhamos almoçado. Eu falei, não, suave. Já os caras já lavam os carros logo cedo. Aí, tipo assim, agora o horário do almoço é difícil vir carro, mano. E esses moleque aí? Não tá dando trabalho, não? Os aí no Lava Jato aí, mano? Não, pior que tá de boa, mano. Tá de boa, graças a Deus. Por enquanto, né? Espero que continue assim. Ah, não. Então, demorou, então. Então tá suave. Eu vou fazer o seguinte, mano. Tinha que te pedir um favor aí. Eu vou... Eu vou ir lá... O Bruno Garcia me chamou pra fazer um trampo, tá ligado? Fazer um corre pra ele. Lá no interior, mano. O caminhão dele. Só que daí eu ia voltar só de noite, mano. Tem como você dar uma olhada nos moleques aí? Sei lá, ficar monitorando nas câmeras. Eu fico monitorando de lá também. Suave, tá suave. Vai ficar... Vai vir uns caras aí também daqui a pouco aí. Eu só vou ali no cartório resolver um bagulho, mas já tô de volta. Pode deixar, mano. Aqui nós toca a caminhada. Ah, não. Demorou, então, mano. Demorou. Oi, deixa eu te falar. E o caminhão? Foi lá ver? Você falou que ia ver uns caminhão? Como é que é? Ah, então, mano. Verdade. Vou te contar, mano. O que que o cara me falou lá? Vou te contar aqui. Aê, mano. Tamo chegando aqui. Mano, eu acho que o Bruno nem vai estar aqui, mano. Ah, eu já vou embicar aqui na calçada. Eu vou embicar aqui mesmo, ó. Nem sei se pode encostar aqui. Ah, mas vou deixar aqui. Só vou falar. Será que tem alguém aqui? Nossa, mano. Olha essa saveirinha, rapaziada. Tá maluco, mano. Olha o carro... Ah, o carro do maluco tá aí, ó. Ô, parceiro. Ô, irmão. Ô, foi mal. Atrapalhei a gravação aí. Foi mal, foi mal. Não, não. Foi de boa, tá de boa. Tá gravando não, pô. Tava olhando aqui só. Ah, tá. Achei que você tava gravando. Então, é... O Bruno pediu pra mim vir buscar o caminhão dele, mano. Pra levar lá pro interior. Não sei se ele falou com você, não sei. Falou, irmão. Falou, falou. Falou, então. É... Eu vou levar ele lá no interior, lá. A chave tá aí já dentro do caminhão? Ô, o bagulho tá aí dentro, mano. Pode pegar, fica à vontade aí. Ó, deixa eu te falar. Aquele carro ali é seu, ó, salveirinho? É meu, é meu. O bagulho é chave, hein, mano. Se você quiser que eu coloque ela aqui pra dentro, mano, deixa ela aí dentro e depois você pega aí. Então, é... Eu vou ter que deixar ela aí dentro aí mesmo, porque não tem, né, não tem onde deixar. Pode deixar ela aí dentro aí? Suave, irmão. Pode deixar, pode deixar, irmão. Vou... Quer que eu tire ela ali? Você já pega o caminhão? Pode tirar. Aí faz o seguinte, joga ela lá no fundo, lá, ó. Se não for em como. Não, não. Eu vou deixar ela no fundo lá mesmo, que vai chegar uns caminhões aí e os caminhões tem que ficar aqui na frente. Não, não. Fechou, então. Valeu aí. Pode tirar ela lá. A chave tá lá. Pô, nós tamo junto aí, mano. Valeu. Aí, rapaziada. Vamos partir, né, mano? Pegar aqui. Aí, rapaziada. Peguei o bichão. Partiu. Aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos levar esse caminhão dele aqui, mano. Na verdade, levar lá pro interior lá, mas eu nem falei pra vocês onde que eu vou, né? Vou levar lá no baga, mano. Aí ele vai mexer na suspensão do caminhão aqui e tal. E ele pediu pra me levar lá, mano. Pediu pra me levar lá. E... Só chegar lá e... E aí mexer no caminhão. Diz ele que eu consigo voltar hoje ou até amanhã cedinho. Mas enfim, não tem problema não. Vamos partir. Ah, rapaziada. Já tamo bem longinho aqui, já, mano. Tamo chegando aqui. Perto desse posto. Mas eu já não vou parar nesse posto aqui, não, mano. Tô de boa. Vou tocar direto. Porque... Aí tá um pouquinho longe ainda, então... Preciso tocar direto, mano. E... É isso, mano. Vamos levar o caminhão do Bruno lá, rapaziada. Se eu não me engano, ele vai mexer na suspensão. Não sei se ele já vai baixar, mano, na frente do caminhão. Tá ligado? Não sei se ele já vai baixar ou não. Não sei, mano. Mas... Vamos levar lá pra ele. Não tava... Tô precisando... Ô, louco. Olha o escaneão, mano. Highlinezão. Ô, louco. Olha que cara louco, mano. Dando umas quebrinhas de asas, ó. Ó. Bichão manja, hein. Nossa, fechou o carro. Eita. Pega, mano. Que cara maluco. Olha. Quase errou a entrada, mano. Vai, filho. Vai, mano. Que carro, filho da mãe. Eu queria ver o cara dando quebra de asa, mano. Caramba. Ô, louco. O cara desenrolou ali, hein. Tá figa, mano. Highlinezão com a traseira lá nas alturas. Tá maluco, mano. Olha o tamanhozinho do carrinho, velho. Tá bichiga, mano. Vou passar... Ah, não dá pra passar o carro, mano. Ah lá, tem um carro na frente dele, mano. Será que ele vai dar quebra de asa? Caralho, mano. O cara meio tem uma quebra de asa na minha frente, mano. Quase tombou, mano. Ah, vou passar esse carrinho aqui. Vamos ver se eu alcanço ele. Ó o bichão, mano. Traseiro. Olha. Nossa, que cara maluco. Ó, ó. Ah, ele deve estar conversando com alguém no rádio, mano. Nossa, o carro de frente. Meu Deus. Nossa senhora. Que cara maluco, mano. Agora ele acelerou. Nossa, que cara louco, mano. Olha o motoqueiro. Até encostou aqui, mano. Acho que ele ficou com medo. Olha o motoqueiro. Até encostou, mano. Caralho, mano. Que cara maluco, velho. Tá pega, rapaziada. Eu filmei direito pra vocês, mano. Eu acho que eu filmei, né, mano. Eu acho que eu filmei. Eu vou até colocar uns replay aí pra vocês verem, mano. Tá maluco, velho. Quanto... Nossa, agora deu ruim. Caralho, mano. Vou parar. Eu não vou parar aqui, não, mano. Vou pegar as direita ali na rodovia. Eu ia parar aqui no restaurante aqui, mas tá fechado. Ó o cara aqui, ó. Nossa, que cara maluco. Nossa, ele vai virar ali também, ó. Que cara maluco, mano. Mas com o Highlinezão ali, tá lindo. Tá lindo, hein, rapaziada. Ó o bichão. Nossa senhora. Você tá doido, rapaziada. Mas é isso, mano. Vamos ver se ele vai dar mais uma quebrinha de asas. Só pra ver, só. Acho que não vai, não. Já tá de boa. Mas é isso, rapaziada. Vamos meter macho. Vamos acelerar. Nossa, mano. Não tem um restaurante aberto nessa rodovia, mano. Caramba. Ó, tinha um ali, ó. Mas como é que eu vou entrar aqui? Não tem nem jeito, mano. Ah, vamos acelerar ali no interior ali na EV. Ó, mano. Caminhãozão do homem, ó. Ó as rodinhas de alumínio. Aí sim. Aí sim, Highlinezão. Top demais, mano. Isso é louco. Mas é isso, rapaziada. Vamos meter macho aqui. Nós tá um pouquinho atrasado já, mano. Nós já tá até atrasado. Macho. É, rapaziada. Estamos chegando aqui. Mano do céu. Pensa numa canseira, rapaziada. Pensa, mano. Deixa eu buzinar aqui. Vamos ver se ele tá aqui, né, mano. Nossa, eu deixei o caminhão no meio da pista, mano. Caramba. Vamos aí, tio. Ai, será que não tem ninguém aí? Não, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou encostar ali do outro lado da rua, ali. Vamos ver se ele tá aí, mano. Vou dar uma volta aqui atrás, aqui. Porque ali atrás ali é aberto, mano. Ele deixa sempre aberto. Aqui na frente ele não deixa aberto. Não sei por quê. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ali, ó. Tá aberto. Ali tá aberto. Vou pegar o caminhão aqui e fazer o... Fazer o balão aqui. E é isso. Ah, parece que tem uns caminhões ali, hein, mano. Caramba. Será que esse cara vai me liberar hoje, mano? Aí, ó. Deixar o bichão aqui, hein. O caminhãozão do Bruno, rapaziada. Você tá maluco, mano. Vamos ver se o cara tá aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Tá mexendo em alguma coisa. Ah, tem dois caminhãozinhos só, mano. Tá de boa. Finalzinho de tarde. Agora que hora? Agora é quatro e meia, ó. Caramba. Tem um vorvinho aqui, um 112 ali. Ô, meu parceiro. Ô, de casa. Opa. Ô, gurisão. Opa, beleza? Ô, cadê? É, gurisão, beleza? Beleza. Cadê o baga? O baga não tá aí, não? Ô, ele não tá, não. Ele deu uma saídinha aí. Eu tô tomando conta aqui do lugar. Ah, sim. Ei, deixa eu te falar. Eu trouxe o caminhão do Bruno aí. Eu não sei se ele falou com você que você tinha que mexer hoje e tal. Ó, certo. É, o baga avisou pra mim. Deixa eu avisar do caminhãozinho do Bruno, né? Você vai deixar aí? Vou, vou deixar aí. Mas só que ele falou que você ia mexer hoje ainda? Ou só amanhã cedo? Ei, cara, não sei, hein? Eu posso mexer hoje pra entregar amanhã cedo, cara. Porque eu tenho que finalizar esse caminhão aqui. Ah, entendi. Não, beleza. Sem problema, sem problema. É... Vou, vou... Eu tô esperando ali no caminhão ali. O caminhão tá aqui na frente. Não, demorou. É rapidinho aqui, gurisão. É rapidinho. Eu tô mexendo aqui. Ah, não. Ah, não. Beleza. Meu celular tá tocando aqui. Eu vou ali atender ali. Beleza? Valeu. Beleza, beleza. Caramba, mano. O que que tá me ligando, será? Deixa eu ali atender ali, mano. Deixa eu atender aqui, mano. Alô? Fala, zanho. O que você tá me ligando aí, doido? Ô, badalo. Ô, badalo. E aí, de boa? Acabei de chegar aqui, mano. De boa, tudo tem paz por aí? Chegou aí? Tudo na paz, tudo na paz. E aí, como é que tá aí? De boa? Aqui tá de boa, mano. Lá no Lava Rápido lá, os meninos já tá tomando conta lá. Aquela hora que eu saí lá, fui no cartão e resolvi. Na hora que eu voltei, já tinha um monte de carro lá, mano. Os caras já estavam trampando já. Ah, entendeu. Mas e por que que você tá me ligando? É muita complicação na pista? Só cheguei aqui de boa, só um louco ali que eu encontrei ali na rodoveria e dando umas quebras de asa ali com o caminhão ali. Louco, hein? E aí é normal. É. Ô, deixa eu te perguntar um bagulho, mano. É, fala aí. Eu gostei aqui na oficina pra pegar uns bagulho aqui rapidão. Certo. Você pegou o seu caminhão aqui, mano? O meu caminhão, você fala o 16-20? É. Não, não teria nem como, né? Porque ele tá sem a carroceria, sem o tanque. Por que, você fala? Putz, mano. Você não pegou, não? Não, não peguei, não. Por que? Caramba, mano. Oxi. Agora, velho. Por que, Zé? Fala aí. Fala logo. Fala isso, mano. Vai, filho. Fala o bagulho logo. Por que? O que aconteceu? Mano, eu vim aqui na oficina. Vim pegar uns negócios. Cheguei aqui. E a primeira coisa que eu me deparei é que... Seu caminhão não tá aqui, mano. Como assim, mano? O caminhão não tá aqui, cara. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri